Música O relatório final da CPI da Intolerância Religiosa foi apresentado nesta terça-feira. Entre as principais medidas recomendadas no documento, está a orientação para que a Polícia Civil e o Ministério Público incluam na investigação ou na denúncia o nome do líder religioso suspeito de ser mentor ou co-autor do crime. O documento contém 35 recomendações a órgãos públicos de diferentes setores, como saúde, educação, justiça, entre outros. Para o ex-deputado Atila Nunes, o relatório deve nortear a criação de políticas públicas para combater a intolerância religiosa. Chegou o momento, não apenas do Poder Executivo, mas do Ministério Público intervir de uma forma rigorosa. O Tupirani, que é um fanático religioso, está preso, está numa preventiva. Nós vamos ter que começar a bater duro nisso. Então, Polícia Militar é importante, Polícia Civil, através do Decrade é importante, tem que bater duro, porque isso vai não crescendo. Se você não conter as manifestações violentas, é óbvio que vai morrer gente. A jornalista Luzia Lacerda, idealizadora do Instituto Expo Religião, disse que a CPI é um grande avanço e que a intolerância se combate com conhecimento. Muitas pessoas falam as coisas sem saber. Por exemplo, quando uma pessoa diz que alguém de matrizes africanas está com diabo, matriz africana não acredita em diabo. O diabo veio da igreja católica, veio do evangélico, mas ela não veio de matrizes africanas. Matrizes africanas, na parte da Umbanda e em algumas do Candomblé, trabalham com o Exu, que não é diabo. É um orixá que, para eles, é o que abre o caminho. Então, você tem que conhecer antes de falar. E você, quando conhece, você se sente melindrado de atacar, porque o teu conhecimento te impede, porque você tem consciência que aquilo que você vai falar é errado. É uma comissão histórica, é a primeira comissão no país que se tem notícia que tratou de um tema tão necessário e difícil. Então, essa é a primeira coisa que é importante para nós. E chegou o seu resultado final, porque tem comissão que não chega a resultado nenhum. E essa chegou a um relatório final, que deve ser um norteador, inclusive, para os próprios organismos de Estado, do que eles devem trilhar como possibilidade de construir políticas públicas que possam trazer o respeito e a diversidade religiosa. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, quer que as comissões permanentes da Alerj também acompanhem de perto as recomendações contidas no relatório. O papel da Alerj agora é, através das suas comissões permanentes, continuar sendo o farol de vigilância dessas sugestões que foram dadas pela CPI, que estará distribuindo e encaminhando seu relatório à Secretaria da Polícia Civil, da Polícia Militar, Saúde, Educação, Direitos Humanos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Poder Judiciário, Defensoria Pública, para que todos possam dar efetividade às sugestões e às determinações do relatório final da CPI. Legenda Adriana Zanotto